O que distingue uma economia em expansão de uma economia em declínio não é a taxa de desemprego, mas sim o espírito de inovação, uma proposta de mudança na direção de um desenvolvimento duradouro de um determinado território. Com esta visão, o SEBRAE Santa Catarina criou o programa Meu Bairro, Meu Negócio. O objetivo é investir em pequenas comunidades na promoção do desenvolvimento local, integrado e sustentado, através da qualificação e estímulo à modernização de micro e pequenas empresas e com foco na geração de emprego, renda e manutenção de postos de trabalho. Isso acaba proporcionando uma melhoria na qualidade de vida e no desenvolvimento socioeconômico local por meio de ações de grande impacto. Com a parceria entre o SEBRAE, a Enflo CDL e a Prefeitura Municipal de São José, o programa Meu Bairro, Meu Negócio teve sua estreia na comunidade de Colônia Santana, um bairro de São José a poucos quilômetros da capital catarinense. Prefeito, como é que você vê a importância desta iniciativa? Ela é importante à medida que capacita os micros e pequenos empresários a alavancar financeiramente seus negócios. Num único dia, empresários desta pequena comunidade puderam usufruir das soluções oferecidas pelos consultores do SEBRAE em modernizar a gestão de suas empresas. Então é preciso investir e trabalhar nos bairros para que a gente consiga qualificar, alavancar, entusiasmar. Que somos sabedores que eles são os grandes agregadores principais, tanto quanto as grandes empresas, agregadores de mão de obra e de riqueza, e de giro dessa riqueza em todo o município. Na realidade, nosso maior objetivo e a grande expectativa é nós podermos integrar os bairros ao nosso grande centro. Então é muito mais prático que nós possamos vir ao bairro e proporcionar a eles aqui no bairro a possibilidade de crescimento, desenvolvimento e solidificação dentro do bairro, sem precisar buscar novas e melhores oportunidades nos grandes centros, onde a concorrência é muito maior e onde eles não irão concorrer apenas com aqueles outros empresários ou aquelas outras pessoas de dentro do próprio município, mas de toda a região, de todo o estado e até do país. Esta oficina SEBRAE contou com palestras, minicursos, videoteca empresarial, biblioteca e informações empresariais com a orientação de profissionais especializados em empreendedorismo e gestão de empresas. O consultor da Associação Empresarial vai continuar animando esse processo das reuniões. Em cima das prioridades que foram definidas nas reuniões dos empresários, aquilo que compete ao SEBRAE, que é a orientação empresarial, capacitação e a gestão da empresa, nós vamos instalar diversos cursos e consultorias até o final do ano. Empresários como Maguil, um metalúrgico de 24 anos, Milton, proprietário de um mini mercado já com uma boa estrutura, ou Maria Aparecida, que sonha ainda em legalizar seu pequeno brechó. Vieram buscar informações semelhantes, informações que para eles servirão de antídoto contra o fantasma do fracasso empresarial. Às vezes tu está achando que tu está indo bem, por fim, tu está trabalhando sem lucros. Fui buscar uma expectativa para melhorar a minha empresa, para estar buscando ideias novas, recursos, coisas que a gente, quando está fechado aqui dentro da empresa, trabalhando não tem acesso. Então, esse foi o meu objetivo, de estar indo até procurar o SEBRAE. Eu criei esse projeto e eu tenho que saber como administrar direito isso. Nós como empresários, pequenos empresários, temos que abrir a empresa, temos que, no meu caso, abastecer, temos que trocar o óleo, temos que fazer o banco. E, às vezes, não tiramos tempo para a própria administração da empresa. Foi o grande desafio que os empresários encontraram, que fizeram com que a gente se associasse. Hoje em dia, a palavra associativismo e cooperação está muito em alta, então ninguém faz nada sozinho, é isso que a gente se preocupa. O desafio é oferecer soluções práticas e imediatas, e que atendam às necessidades destes empreendedores. Tudo aquilo que é necessário para poder gerir bem uma empresa, ele vai encontrar aqui. Com a facilidade do acesso. Essa que é a grande diferenciação. É fazer com que o SEBRAE mude a postura receptiva e passe a ter uma postura proativa. Essa é a grande questão. De uma maneira muito democrática, muito popular, onde as pessoas, por mais simples que sejam, se sintam à vontade de entrar aqui e possam consumir aquilo que vai fazer talvez a diferença entre o sucesso e o fracasso da empresa dela. Oficina SEBRAE. Meu bairro, meu negócio. Mais uma iniciativa do SEBRAE Santa Catarina.